O que é que é a pergunta? O que foi o cedicismo? O cedicismo foi uma corrente filosófica criada, desenvolvida na Grécia Antiga, foi Pirro de Hélida. O cedicismo foi uma parada de origem grega, vem de Skepsis. Skepsis quer dizer dúvida, pode ser traduzido por dúvida ou por investigação. Então, para os cédicos, tudo é incerto. Não podemos ter certeza sobre coisa... Devemos duvidar de tudo. Não podemos acreditar em nada e em ninguém. Devemos sempre buscar e investigar por nós mesmos as coisas, em vez de acreditarmos nos outros. Porque sempre há a possibilidade de sermos enganados. Tudo é incerto. Não podemos ter certeza de coisa alguma. Por isso, o cedicismo de Pio de Hedro defendia a epoquérmica, que é a suspensão do juízo. Não podemos julgar nada nem ninguém, porque qualquer julgamento que proferimos pode estar errado. Errado. Equivocado. Ele defendia a afasia. Afasia é o silêncio. Então, se você não sabe alguma coisa, é melhor ficar falado, do que falar merda. Próxima questão. Cosmopolitismo. Os filósofos helênicos, eles defendiam o cosmopolitismo. Cosmos é o... Universo. Politismo. Aqui vem de politinha em grego. Isso está relacionado à vida social, à cidadania. Então, segundo eles, nós somos cidadãos do... Universo. Os filósofos anteriores, especialmente Platão e Aristóteles, focavam na pólis. Você é cidadão da cidade, está. Eles vão focar em algo mais inteligente. Você não é ligado a uma única e exclusiva cidade. Não é só em uma única e exclusiva cidade que você deve ter direitos. Mas em todo e qualquer lugar. Por quê? Porque os direitos, a política, a ordem política, ela deve ser universal. E a gente deveria ter a liberdade de ir e vir e os expressarmos em qualquer lugar. Uma concepção diferente. Lá você só poderia ser cidadão em Atenas, por exemplo, se você fosse homem, maior de 20 anos de idade e tivesse nascido na cidade. Então, estrangeiros, mulheres, jovens, escravos, todos estavam excluídos da participação política. Quando você defende o cosmopolitismo, você defende que todos são cidadãos. E não são cidadãos de uma única e exclusiva cidade, mas cidadãos do universo. Esses são dois direitos principais que todo cidadão ateriense, por exemplo, tinha. Quais eram esses dois direitos principais? Isonomia. O que é isonomia? Isonomia vem do grego nomos, que quer dizer lei. Iso vem do grego também, significa igual. Todos devem ser iguais perante a lei. Então, essa lei existia em todo e qualquer lugar. Só que essa lei não existe até hoje. Na verdade, está no papel. Só que na prática é assim que funciona? Todos são iguais perante a lei? Ah, não. Igualmente não. Se você fizer par com os cinco pês, você está lascado. Quais são os cinco pês? O preto, o cloro, o periférico, o profeta e o petista. Esses cinco aí, sempre está lascado, sempre se ferra. Olha lá na cadeia. Vê se tem rio. Branco. Alguém que mora nos bairros mais abastados, os bairros mais ricos. Essa galera sempre tem uma forma de se livrar do rigor da lei. Eles acabam encontrando sempre formas de burlar, de driblar a lei. Como eles têm dinheiro, eles contratam os melhores advogados. E os melhores advogados encontram as brechas da lei que permitem com que eles saiam impunes. Outro direito das pólis gregas, especialmente a Atenas. Isegoria. Goria do greco significa falar. Ise de iso é igual. Todos têm o igual direito de falar na pólis. E se expressar. De defender as suas ideias. De defender as suas posições políticas. Próxima questão. Quem foi Cícero e o que ele defendia? Cícero foi um filósofo romano. Filósofo romano antigo que defendia o estoicismo. Quem foi Cícero e o que ele defendia? Vocês lembram? Tinha três princípios básicos. O dever. Faça o que deve ser feito. Um para os seus obrigações. Esse é o cícero da felicidade. A procrastinação é algo que vai te trazer infelicidade. Porque quanto mais você procrastina, mais você prolonga o sofrimento de fazer aquilo que você deveria fazer. Mas se enrola Em vez de você se libertar daquilo que você deveria fazer Você só prolonga o sofrimento Aqui O espacismo, tudo é racional O que significa isso? Nada acontece por Acabo Tudo que acontece tem uma razão de ser e de existir Por isso os históricos defendiam o amor Fati O que é o amor fati? O amor ao destino Aconteça o que acontecer com você Pode ter certeza que sempre será para o melhor Mesmo nas piores coisas que ocorrer Isso sempre vai contribuir para a sua evolução Para te tornar um ser humano E por último do estoicismo A apatia O que é a apatia? A em grego é não Apatia vem do grego patos Que quer dizer paixão O que é a paixão segundo os gregos? É uma doença que causa dor e sofrimento Então você quer ser feliz? Não se apaixone Porque se você se apaixonar você vai se lascar Porque a paixão é uma doença que causa dor e sofrimento E o cisto era um republicano Defendia a república O que é a república? Res em latim significa coisa Pública do povo Então a política e o estado devem ser uma coisa pública Uma coisa do povo deve funcionar Não de acordo com os desejos e as vontades dos governantes Mas sim para atender os interesses do povo Próxima questão O cálido O Cênica O Cênica O Cênica também era um estoico Ele defendia esses mesmos ideais Os ideais do estoicismo Dever Racionalidade Amor fático Também foi um filósofo romântico Ele vai refletir sobre a brevidade da vida Sobre a amizade Sobre o que a gente deve fazer Para ter uma vida feliz Essa é a grande preocupação dos históricos Então cumpra suas obrigações Para com os amigos A vida é breve Você vai morrer Mas você não deve se preocupar com a Morte Porque quando ela chegar Aqui mais você não estará Uma morte não é algo Com o qual nós devemos Nós não deveríamos temê-la Porque Ela pode chegar através da dor Se a dor for muito forte, muito grande Você não precisa se preocupar Porque rapidinho você vai morrer Nossa, mas é isso E se for muito fraca a dor Também precisa se preocupar Porque não é tão grave Não é passagem Preocupo com a vida Fazer o que deve ser feito Preocupe-se Em aceitar o seu destino E a morte faz parte do destino O destino de todos nós Será a morte A única coisa que não tem como a gente Fuzir Isso vai acontecer mais cedo Ou mais nada E quando ela chegar Nós não mais a Deus estaremos E se preocupar com a morte Porque quando ela chega Você já está morto Aceite o seu destino E principalmente Não se apaixone Não se apegue a nada Nem ninguém Porque o apego Causa dor e sofrimento Quando você se apega Com as coisas E com as pessoas E você as perde Você sofre Então não se apega Quando você se apega Você acaba Porque ninguém é de ninguém Meu adeus Vamos lá Continuando Próxima questão Vai entender o que? Ó Não 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 Flutar Plotino Não Flutar Lutarco Lutarco Foi um grande historiador greco-romano Que escreveu sobre personagens ilustres da Grécia Antiga Ele escreveu sobre personagens ilustres da Grécia Antiga Como Alexandre o Grande Imperador Macedon Que foi um dos maiores imperadores do mundo antigo Que expandiu O Império Macedônico Para o Oriente E que teve Relações ali E recentemente tem sido contestadas Na Grécia Antiga A homossexualidade E também Roma Era algo absolutamente normal Os homens Buscavam prazer Era com outras Mulheres Eram somente para fins Pro Pro Criativos Quando o homem queria prazer Ele ia na broderagem Que os gregos chamavam de filia Filia amizade Com amor Amor amizade Outro personagem descrito É um batalhão Batalhão de Tebas Batalhão de Tebas Batalhão de Tebas Era um batalhão Era um exército Onde os homens ali Se resolviam entre si também Se que são o que a gente fala Toma Toma Não tem muita opção Com que você se satisfazer Mas se satisfazer É com outro homem Era assim que funcionava Assim como também Nas grandes navegações A galera viajava Nos navios Só homens 90 dias Mesmo um ano No navio O que você faz? Mais cedo ou mais tarde Você vai de um dia Que você vai de outro É um tema escapatório Inclusive os aprendizes Dos navios Eles eram geralmente De aquele que era abusado Depois foi transposto É engraçado Porque isso vai se repetindo Na história Começa nos exércitos No antigo Depois nos navios Nas grandes navegações Depois vai para os seminários A igreja cria o seminário Onde só tem homem Estudado para ser padre E aí o que acontece? Acontece o que acontecia Lá na Grécia Antiga Na Grécia Antiga Tinha O professor e o aluno E o professor Iniciava sexualmente Com a mãe O jovenzinho Eles gostavam de jovens Porque os gregos Apetavam em algumas coisas Numa relação sexual Com os gregos Você pegava da outra pessoa A característica dela Então por que os mais velhos Queriam pegar os mocinhos Novinhos? Muitas vezes até pedrofinia Pedraxia Para pegar a juventude Ou para pegar a beleza Quando era um jovem Muito belo Com os corpos atléticos Porque os gregos Cultuavam o corpo As olimpíadas A ginástica Vem no grego Chimus Quer dizer nu Então eles praticavam A atividade física Pelados As olimpíadas Na Grécia Antiga As competições Eram os atletas Nus Pelados Era assim que funcionava Isso acabou passando Aí passou para os exércitos Os teófices Eram iniciados Ali no exército Com os atalhões de tempo Já Sendo experimentados Depois dos navios Os aprendizos de marinheiros Eram Acusados Depois do seminário Mesma coisa E os inimigos Eram para o seminário Os patrocinadores Pegavam Os jovenzinhos Que estavam entrando Mas era assim Funcionava Nessas culturas E o é diferente O Plutarco É um dos historiadores Que documentou O Batalhão de Bebas O Alexandre E a relação de Alexandre Com Efésio Alexandre teve outros namorados O Alexandre tem um pouco professor Na Aristóteles Mas tem gente que até zoa Porque provavelmente teria sido Aristóteles que iniciou sexualmente Alexandre Então por conta disso Muitos zoam Alexandre é o grande Porque ele tinha alta estatura A condição grande O velho Que ele gostava Então era essa A perspectiva O Dark Line Seu responsável Apesar que teve um sujeito No final de semana No tal de Brasão de Armas Do Youtube Um canal Ele veio questionando A homossexualidade Na idade Antiga Pegou três autores Que são heterodoxos Que não são Predominantes Na academia Na universidade Para tentar provar Que não existia Essa homossexualidade Na verdade No final do vídeo Ele acaba provando Existia sim Mas era só entre as elites Mas o que a gente tem De documentação Era produzido Pelas elites A população O grosso Da população Era analfabeto Ninguém deixou nada escrito Em fontes históricas Documentadas Só temos registro Entre elite Entre elite Era absolutamente normal Os homens Dos simpósios Dos banquetes Eles chapavam Melão de vinho E depois cirurgia Todo mundo Com todo mundo Putaria total Tem até uma passagem De Platão No banquete Uma obra de Platão Onde Sócrates Está falando Sobre o amor Sócrates fala Tão belamente Sobre o amor De forma tão bela Que o Alcibides Que era um importante General Dos exércitos gregos Aos civis Fala assim Pastor Nossa história Como o senhor já sabe Deita comigo essa noite Porque sabedoria Juventude E beleza Eram transmitidos Na relação Sexual Geralmente Próxima questão Esse preconceito Em relação A homossexualidade É um fenômeno Que vem Por influência Principalmente Da cultura judaico-cristã É a bíblia Quem vai Condenar Essa prática Dizendo que Isso É pecado Isso É Claro Que dá pena Na perna Para quem era Pego Acometendo Atos Libidinosos Com pessoas Do mesmo sexo A pena Era pena De morte Por apedrejamento Então Então isso É a tradição Herança Da cultura Judaico-cristã Não da greco-romana Na Grécia Em Roma Era absolutamente Hermano Em Roma Tinha sauras Os homens Iam para sauras As termas As águas termais E os homens Ficavam na luz Nadando Esforçando Era um ambiente Uma cultura Completamente Diferente Os gladiadores De Roma Fagosos Os cortes Os covates Eles eram Muito Comissados Pela galera Do senado Pela elite Pela elite E aí acabaram As relações Não 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 Absolutamente Comunho Normal Naqueles tempos Passou a ser Interpretado Como preconceito Posteriormente Por conta Da cultura Judaico-cristã Próxima Questão Notíl Plotíbulo-cristã Plotíbulo-cristã Filósofo Silêncio Mel platônico Então A gente se inspira Na filosofia De Platão Em mel Em grego É novo Platônico Vem de Platão Dá uma nova Interpretação De Platão E para Plotíbulo Tudo que existe Deriva do Uno 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 é a Substância Que de origem É a Multicidade De coisas Que existem Arregadas Depois o Cristianismo Especialmente Santo Agostinho Vai pegar Essa filosofia Neoplatônica E dizer Que esse Uno É quem? Quem que é o Uno Que de origem Para os cristãos? Deus, né? Esse Deus Que é Uno Mas também Que é Trino Um só Deus Em três pessoas Vai E Começou o pensamento De Plotíbulo A realidade Nada mais é Do que emanação Do Uno Isso sai do Uno Tudo é gerado É bom? É Um No Précio Outro Filósofo Trico Romano Não pode Sair De Poder Crê Você sabe Quem já estudava Aqui já sabe Diz Desde o ano passado E o Précio Também Era um Filósofo De orientação Histórica E os Toicismo Dependia As mesmas Ideias De dever De amor De parte Amor De destino De apatia Escreveu um poema famoso Chamado De Heron Natura Sobre as coisas Da natureza E como nós devemos Viver de acordo Com a natureza Amar o destino Viver conforme As leis Da natureza Porque a natureza Ela é Perfeita Então a gente Deve viver Conforme As coisas Da natureza Eu também Tá bom? Por hoje É isso aí Galera Chora Chora Comprei Com minha filha Vamos ver se ele passa No banheiro Não É Passa no banheiro Sim